As minhas e lagos à distância. O mundo é tão grande. Ele era tão pequeno. Suas costas estavam voltadas uma para a outra, mas seus destinos são muito diferentes. A minhoca fêmea nunca tinha visto um pássaro tão grande com asas. Ela não sabia que era sua presa. O tucano olha para ela e então morde sua cabeça fora. A fêmea grita. A minhoca ouve e corre para o outro lado do monte. Assistiu enquanto o pássaro comia a fêmea lutando. Neste momento as minhocas são impotentes e sem poderes. Eles perceberam o quão fracos são. Logo o pássaro termina de digerir e puxa um monte de fezes. A minhoca ruge para ele. Imediatamente o tucano volta sua atenção para a minhoca e quase é perfurado pelo bico afiado do tucano. O tucano espera um pouco. Vendo que a minhoca não saiu, ele deixou a área.